O IFIX, principal indicador que acompanha o desempenho dos fundos imobiliários, caiu 0,32% no primeiro semestre deste ano. O que causou esse baixo desempenho e quais são as expectativas até o fim do ano? É o que você confere hoje no Analistas em Ação. Nessa edição do Analistas em Ação, nós vamos falar do desempenho do IFIX e também das atualizações da carteira Top Fee da Ano Invest. Hoje, quem está aqui para comentar sobre esse assunto é o José Falcão, analista da Ano Invest. Oi José, seja bem-vindo a mais essa edição do Analistas em Ação. Olá Natália, olá pessoal, muito bom estar aqui novamente, trazendo aí as novidades do mercado de fundos imobiliários e também atualizações da carteira Top Fee. Vamos nessa! José, até o fim de maio, o IFIX tinha acumulado uma rentabilidade de 0,56% no ano, como tínhamos conversado na edição passada do Analistas em Ação. No entanto, encerrando junho, o indicador caiu 0,88% no mês e ainda passou a acumular queda de 0,32% no ano. O que aconteceu no mês passado que puxou tanto o índice para baixo? É isso aí Natália, vale a pena destacar que apesar do desempenho negativo do IFIX no mês, quando comparamos com outras classes de ativos negociadas em Bolsa, nos últimos 12 meses, até junho, o IFIX registrou alta de 1,5% contra a queda de 22,3% do Ibovespa. E no mês passado, o índice dos FIIs caiu 0,88%, enquanto o próprio índice Ibovespa despencou 11,5% no período. Portanto, o FIIs é uma alternativa menos volátil para a classe de renda variável. Então, a nossa sugestão aqui é que o investidor diversifique ainda mais a parte de renda variável da sua carteira, trazendo ali um bom mix de fundos imobiliários com ações também que abrem aí um bom leque de oportunidades no curto e no longo prazo. E para isso, a gente recomenda a nossa carteira Top FII e também as carteiras de ações, dividendos e small caps que estão disponíveis no site do Invest News, aberta para qualquer investidor. E voltando aqui para o cenário de fundos imobiliários, falando um pouco do índice do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, o desempenho do índice se mantém estável, apesar da leve queda em 2022 e da alta de 1,5% nos últimos 12 meses. E o motivo para isso, que a gente fala que o índice está preso, é por um cenário ainda desafiador, principalmente para os fundos de tijolo. São os mais impactados aí pelo cenário de juros altos, com maior volatilidade quando a gente compara com os fundos de papel. E agora eu vou mostrar para vocês um gráfico na tela, onde a gente traz a performance por setor dentro do IFIX. E quando a gente olha o desempenho no ano de 2022, na ponta negativa, a gente tem o segmento de escritório caindo 5,8% no ano de 2022 e na ponta oposta, a gente tem uma alta de 5,6% dos fundos de papel, são aqueles fundos que possuem ativos financeiros na sua composição, na sua carteira. Em seguida, com desempenho positivo também, a gente tem os fundos do segmento de shopping, com um avanço de 1,6%. E conforme a gente mostrou na edição passada do Analistas em Ação sobre Fundos Imobiliários, o segmento de shopping vem demonstrando no último trimestre uma forte recuperação. A gente trouxe aqui alguns dados de administradoras e empresas de shopping, como Multiplan e Guatemi, mostrando aí uma forte recuperação nas suas vendas, inclusive ultrapassando as vendas do último trimestre de 2019, no período ali pré-pandemia. Então isso aí mostra realmente que o setor vem se recuperando de forma resiliente e o reflexo disso está no preço com essa recuperação dos fundos de shopping. José, agora que a gente já entendeu o que rolou, o que nós podemos esperar do indicador até o fim do ano? Tem expectativas específicas para os fundos de tijolo e de papel? Sim, o mercado ele sempre fica nessa dúvida, é hora de investir em fundos de tijolo ou fundos de papel? E qual o contexto atual quando a gente fala de fundos de tijolo? Historicamente, os FIS remuneram a taxa do título público da NTNB, mais um prêmio de risco em torno de 2% a 3%. E desde meados de 2020, conforme acompanhamos, a inflação acelerou muito rápido e se descolou da correção das receitas dos fundos de tijolo. Por isso, a recuperação desse segmento dos fundos de tijolo, a gente engloba fundos de escritório, logístico, shopping, dentre outros, essa melhora depende do cenário macroeconômico. Eles são muito correlacionados com a economia real, que terá efeito com o controle da inflação e o fim do ciclo de aperto monetário. Então, eu costumo dizer que a recuperação desse tipo de fundo imobiliário, de tijolo, e tem alguns segmentos aqui que eu acabei de citar, ele vai acontecer efetivamente quando a gente tiver uma acomodação da inflação, final do ciclo de alta da taxa Selic e quando essa taxa de juros chegar para um dígito novamente, lá em 2023 e 2024, aí sim, provavelmente, esses fundos vão começar a se recuperar e ter valorização da sua cota, chegando ali para o nível mais próximo do valor patrimonial. Recomendação aqui para quem investe em fundo de tijolo é, você está pagando barato, a um preço abaixo do valor justo, mas tem que ter muita paciência porque essa recuperação, ela é prevista para médio e para longo prazo. Agora, indo para os fundos de recebíveis imobiliários, ou seja, os conhecidos fundos de papel, com a inflação acima dos 10% nos últimos 12 meses e a taxa Selic com expectativa de fechar o ano ali próximo de 14%, torna os fundos imobiliários de papel mais atrativos no cenário de curto e médio prazo. Por isso, mantemos aí na Top Fee, a nossa carteira, com 45% da composição dela de fundos de papel. Então, o contexto geral, ele é esse, não existe um lado melhor ou um lado pior, o ideal aqui é diversificar entre os dois tipos de fundos imobiliários, tijolo e também fundos de papel, e a gente vai entrar em mais detalhes quando falarmos da nossa carteira Top Fee, mas essa diversificação vai fazer com que você sobreviva a momentos mais desafiadores, atravesse a tempestade e sobreviva no final com um bom retorno e resiliência na rentabilidade da sua carteira. Então, o momento atual, ele é mais favorável para fundo de papel, então a alocação maior deve estar destinada a essa classe, mas também lembrando que no médio e longo prazo, os fundos de tijolo possuem um grande potencial de valorização, então a gente não pode deixar de fora do nosso radar e também colocar isso dentro da nossa carteira, bem diversificada, para conseguir bons retornos em qualquer cenário, em qualquer momento do mercado. Perfeito. José, diferente disso, a Bolsa de Valores Brasileira soltou recentemente dados operacionais sobre o mercado de fundos imobiliários. Você poderia comentar se teve destaques? Exatamente, Natália, e apesar de todos os desafios que a gente vem comentando aqui nos programas, os dados operacionais divulgados pela B3 mostram um cenário positivo para os fundos imobiliários. E quando a gente olha o patrimônio líquido dos fundos imobiliários, ele subiu pelo quarto mês consecutivo e alcançou R$ 189 bilhões em maio, é o maior valor da história para fundos imobiliários no Brasil, lembrando que nos Estados Unidos esse valor patrimonial dos REITs, que são negociados lá, que são equivalentes a fundos imobiliários aqui no Brasil, esse valor patrimonial, ele ultrapassa um trilhão de dólares. Então, apesar do nosso mercado estar crescendo e já ser um número relevante, ali próximo de R$ 200 bilhões, ainda tem muito o que crescer, tem muito espaço ainda para desenvolvimento desse mercado. E olhando ainda no mês passado, o mercado de FIIs ganhou 38.500 novos investidores, pessoas físicas, agora de acordo com o boletim da B3, 1,7 milhão de brasileiros investem em fundos imobiliários e a participação de CPFs na base de investidores de fundos imobiliários se manteve ali em torno de 74% e em relação ao volume negociado de fundos se manteve em torno de 67% de pessoas físicas, de CPFs ali negociando fundos imobiliários. O que isso mostra? Que esse mercado é dominado por pessoa física, isso é legal, isso mostra que o investidor brasileiro tem muita afinidade com esse produto, ele vem crescendo mês a mês e conforme eu comentei, ainda tem um longo caminho e muito potencial para crescer daqui para frente. Bacana. Bom, agora partiu falar da carteira Top FI da Ano Invest. Se você aí de casa não conhece, é só entrar no site do Invest News, investnews.com.br e ir ali na home mesmo, clicar na opção carteiras. Assim você vai poder conferir quais são as sugestões mensais da corretora. José, de abril para cá, o portfólio da carteira manteve as mesmas recomendações. Esse é o terceiro mês que estamos falando isso aqui. Então, pensando nisso, você quer comentar algo sobre a permanência desses papéis? O desempenho da carteira está indo bem? Tem algum investimento que está se destacando? Sim, pelo terceiro mês consecutivo, não realizamos mudanças na carteira Top FI. O portfólio mantém a mesma composição de nove ativos, com uma alocação percentual em torno de 11% em cada fundo. São cinco tipos de fundo, conforme eu comentei. Papel, que são os fundos de recebíveis imobiliários, conforme acabamos de comentar, apresentam um aumento mais favorável, por isso é a maior alocação da carteira, com 45%. Em seguida, o segmento logístico, com 22%. Segmento agro, com 11%. Shopping e escritório, também com 11% em cada segmento. Falando um pouco agora do retorno da carteira nesse período, nos últimos 12 meses, a carteira apresentou um desempenho positivo de 2,45% contra uma alta de 1,5% do IFIX. O retorno desde o início da carteira, em abril do ano passado, é uma queda de 0,3% contra uma queda ainda maior do IFIX, de 1,93%. E em junho, a queda da carteira Top FI foi de 1,2% contra uma queda de 0,88% do IFIX. Então, a gente observa aqui que, apesar do mês de junho, a carteira ter ficado um pouco mais atrás do IFIX, o que é normal, essas variações acontecem mês após mês, não dá para bater o índice de referência continuamente e para sempre, mas o que importa aqui é uma visão de longo prazo, uma janela maior, e quando a gente olha nos 12 meses para trás, e desde o início, a carteira vem demonstrando bastante resiliência em relação à média de mercado, quando a gente olha o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários negociados na Bolsa Brasileira. E conforme combinamos, Natália, todo mês eu vou trazer um destaque da carteira Top FI para a gente conhecer melhor, a gente se aprofundar na tese de investimento de cada fundo. E para esse mês, eu trouxe aqui o Kinec Secrets, com código de negociação KNSC11. Esse fundo, ele é do tipo papel, de recebíveis imobiliários, ou seja, a sua composição tem os CRIs, que são títulos ali que pagam uma remuneração de inflação, mais uma taxa, e também são indexados ao CDI, conforme eu vou comentar mais adiante. O Kinec Secrets, ele foi criado em outubro de 2020, ele é um fundo novo, mas ele já tem um valor patrimonial em torno de 1,18 bilhões de reais, ou seja, apesar de ser um fundo novo, já é um fundo grande, encorpado, possui mais de 63 mil cotistas, tem uma liquidez média diária em torno de 3,8 milhões de reais, ou seja, tem uma boa liquidez, seja pelo número de cotistas, e também pelo volume negociado ali diariamente com suas cotas. Ele já faz parte também do IFIX, com uma participação de 1,15%, ou seja, uma participação relevante dentro do principal índice de referência, entregou aí um rendimento de 15,78% nos últimos 12 meses, muito bom para o nível de risco desse fundo, e negocia aí a 1,03, em uma relação preço-valor patrimonial, ou seja, ainda não tem um ágio muito grande em relação ao seu valor justo, o que ainda possibilita os investidores entrarem a um preço aceitável. Olhando um pouco mais da perspectiva da gestão do fundo, a gestora, que é a Quineia, ela nasceu em 2007, liderada por ex-executivos do Bank Boston, tendo como objetivo fazer gestão independente, mas com um grande grupo financeiro como sócio, que no caso é o Itaú, porém, vale destacar que eles ainda mantêm essa característica de gestão independente da instituição financeira. E deixaram de ser aí uma gestora basicamente de multimercados, para atuar em diversas áreas de negócios, dentro do portfólio da gestora, hoje eles possuem fundos que atuam em diversos mercados, como imobiliário, previdência, infraestrutura, ações e também renda fixa. E agora, falando um pouco da parte dos diferenciais desse fundo, que é gerido pela Quineia, a gente observa que o KNS-011 é um fundo que a gente colocou ele na carteira bem no início, logo após ele fazer a primeira emissão de cotas, então, desde o começo, a gente já simpatizou muito com a forma que o produto foi estruturado, e dentro dos diferenciais, a gente tem a mesma carteira que é diversificada em títulos com boa qualidade de crédito, garantias robustas, time de gestão experiente, conforme comentei, investe em operações exclusivas e de originações próprias, o que possibilita a gestora conseguir melhores taxas e melhores retornos para o fundo. O fundo também possui um mandato flexível, onde ele adquire títulos com indexação em juros reais, e juros pós-fixados, ou seja, inflação e CDI ao mesmo tempo, e diferentes níveis de risco com títulos high yield e high grade dentro da sua carteira, o que faz ali um mix de taxas e consegue ali uma taxa bem atrativa para o cotista, conforme eu comentei, quase 16% ao ano nos últimos 12 meses. Esse mandato dinâmico contribui para uma boa performance em diferentes ciclos do mercado, fazendo aí o KNS-011 ser uma alternativa interessante para alocação em CDI, nesse momento de alta da taxa Selic, e também proteção com títulos indexados ao IPCA. Eu vou mostrar na tela para vocês agora como é que está atualmente a composição do fundo, para vocês terem uma noção melhor. Quando você olha no gráfico aí da tela, você pode ver que 32% dos títulos que compõem a carteira do fundo estão indexados a uma taxa de CDI mais 3,71% e 59% dos ativos do fundo estão indexados ao IPCA, mais uma taxa de 7,93%, ou seja, uma taxa bem atrativa, acima da média de mercado quando você compara com outros fundos com o mesmo nível de risco. E olhando agora a alocação por setor, o fundo possui aí uma exposição maior ao setor residencial, com 38%, escritórios com 31%, logístico com quase 15% e shopping com percentual menor de 6,6%. Então, basicamente, esse é um resumo breve do Kineas Securities, faz muito sentido a gente manter ele na carteira, é um dos carro-chefes das nossas recomendações, então, para quem tiver mais interesse nesse e em outros fundos, basta acessar o nosso relatório lá no Investing News aberto para qualquer investidor. José, agora vamos tirar as dúvidas do pessoal que nos acompanha respondendo as questões que recebemos nos comentários de outros programas. A primeira delas é do Guilherme Krunger, ele disse o seguinte, sigo a carteira de dividendos da ANU, posso comprar um FII para diversificar ou o ideal é acompanhar toda a carteira de fundos imobiliários? Guilherme, sinceramente, o ideal é que você diversifique entre todos os ativos que compõem a carteira Top FII, mas se você não consegue fazer isso agora, você pode fazer de forma gradual, comprando um fundo a cada mês ou a cada período e assim você vai diversificando a sua carteira aos poucos até atingir o número mínimo de cinco fundos imobiliários pelo menos, que seria assim o mínimo aceitável, mas o ideal é que você busque ao longo do tempo diversificar para atingir os nove produtos recomendados dentro da carteira. José, a segunda pergunta é do Silvestre Paiva, ele disse o seguinte, a partir de qual número de cotistas um FII é considerado de alta liquidez? Nas nossas análises para incluir fundos dentro da carteira, um dos critérios é o número de cotistas, e o que a gente recomenda e o que a gente acha aceitável é de pelo menos 20 a 30 mil cotistas no fundo imobiliário. Terceira pergunta do Diego Stispeco, ele diz o seguinte, FI de laje como o JSRE11 já estão na hora de comprar para pegar alta? A nossa recomendação para fundos de escritório é que sim, vale a pena ter um pedaço da carteira diversificado nesse segmento, mas tem que ter muito bem claro para o investidor que essa posição é para uma visão de longo prazo, conforme eu comentei anteriormente, você tem que ter muita paciência porque esses fundos vão começar a obter mais valorização e recuperação no preço da cota quando a taxa de juros ceder para o nível de um dígito, então você vai começar a perceber que esses fundos vão começar a ter uma valorização no valor da cota chegando mais próximo do seu valor patrimonial. Então, o principal aqui é o tamanho da dose que você vai se expor a esse segmento. na nossa carteira a gente está apenas com 11%, porque é um setor que ainda não demonstrou recuperação desde o período dos últimos dois anos que começou lá com a pandemia e que se estende ainda as empresas mudaram a sua forma de trabalhar, o modelo híbrido ainda não está tão claro para os investidores de como que vai ser daqui para frente, esse mercado de escritório vai absorver o retorno dessas empresas, a vacância ainda está em números elevados, por exemplo, na cidade de São Paulo que é uma referência do mercado brasileiro, está acima de 22%, tem regiões da cidade que esse número chega a 35% a 40%, então o grande desafio está aí, os proprietários desses imóveis, os fundos, eles não conseguem nesse momento, nessa situação econômica desafiadora que a gente está passando, reajustar os seus contratos com níveis de aluguel mais elevados e também não conseguem ocupar de forma rápida a vacância que foi construída nesses últimos dois anos, então todo esse cenário desenhado para os fundos de escritório mostra um desafio muito maior do que os demais fundos de tijolo, quando você olha os fundos de galpão logístico com a explosão do e-commerce nesse período a taxa de vacância está próxima de zero, quando você olha o segmento de shopping com a volta das atividades os fundos estão recuperando os prejuízos, a taxa de vacância tem reduzido mês a mês, o resultado das empresas do setor de shopping tem demonstrado isso, a Multiplan, por exemplo, teve vendas no segundo trimestre de acordo com seus dados operacionais divulgados essa semana em torno de 4,8 bilhões é um recorde e acima do período pré-pandemia então observem que dentro do segmento de tijolo existem setores que estão se recuperando mas não é o caso de escritório então aqui a mensagem final é que existe uma oportunidade nesse segmento mas existem incertezas também que fazem com que o preço não avance como os demais fundos de tijolo então tem que ter essa visão de longo prazo e tem que colocar a dose correta nesse tipo de segmento não se expor excessivamente José quarta e última pergunta do Silvio Olivetti ele disse estamos em uma boa época para comprar FIIs com desconto Sim essa é a melhor época para comprar fundos imobiliários com desconto quase 70% dos fundos imobiliários ou seja 74 FIIs negociam atualmente abaixo do valor patrimonial segundo dados da Economática e o levantamento toma como base o preço valor patrimonial dos 106 FIIs que compõem o IFIX e quanto mais próximo de um estiver esse indicador de preço valor patrimonial mais perto a cota está do seu valor considerado justo o indicador acima de 1 ele sinaliza que o papel está sendo negociado com ágil e abaixo desse nível de 1 com desconto então quando a gente pega esses 106 FIIs que compõem o índice 70% deles estão sendo negociados abaixo de 1 ou seja com algum desconto e aqui eu volto para a pergunta anterior os fundos de escritórios apresentam uma relação ainda maior de deságio chegando a um nível de desconto de 25 a 30% em alguns casos então para quem tem uma visão de longo prazo essa é uma oportunidade única de comprar bons ativos de boa qualidade e com preços que a gente pode não ver novamente nos próximos anos então fica aqui a nossa visão pessoal essas foram as perguntas desta semana se vocês tiverem mais dúvidas deixem elas aqui nos comentários deste vídeo que o analista vai responder no próximo programa a edição de hoje encerra aqui lembrando que o analistas em ação vai ao ar sempre aos domingos às 9 horas da manhã então não deixe de acompanhar muito obrigada José obrigado Natália obrigado pessoal nos vemos aqui no próximo mês trazendo as novidades do mercado de fundos imobiliários e atualização da nossa carteira top fee um abraço sim até a próxima no próximo Amém.